O que é o NinjaP2000? Ah, galera, e por que eu estou aqui? Não... Eu não... Não parei onde eu... Onde eu tinha dito. Olha só, galera. Bem simples. Eu tinha perdido... Eu acabei de gravar, só que eu perdi a gravação todinha. Então, pra você não ficar sem vídeo, eu resolvi gravar agora. Resolvi regravar o vídeo. Vídeo, galera. Só pra vocês ficarem sem vídeo. Olha só como o cara se sente boa. Olha só como eu sou legal, galera. Isso é o que eu estou fazendo pra vocês ficarem sem vídeo. E eu vou explicar de novo... De novo o que foi que aconteceu. Bem simples. Como eu falei no último vídeo, eu vou explicar o que foi que aconteceu. Bem simples. E minha picadete quebrou. A comunidade do YouTube andou muito... Muito tóxica de Minecraft. De Minecraft, então resolvi... Então, resolvi parar pra não me meter no meu dessa treta. Pra não me meter no meu dessa treta aí. Então, resolvi parar com os vídeos. Com os vídeos. Agora, galera, vai ser vídeo todo domingo. Todo domingo, todo domingo, todo domingo. E, galera... Você deve até perceber que você não consegue olhar meu canal com a tela minimizada. Bem simples, galera. É porque o YouTube... YouTube tá botando as configurações pra gente ativar, mas eu vou... Mas eu vou resolver esse problema aí da tela minimizada e esse problema da... De vocês não conseguirem botar comentários. Eu vou resolver esse problema aí bem rápido, 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 rápido mesmo. Vou resolver esse problema... Do chat... Do chat tudo vai voltar ao normal. Normal, galera. Mano, quanto carvão. Eu vou pegar tudo mesmo, que eu tô... Que eu tô escasso de carvão. Carvão, eu vi uns ferros lá. Eu não vou perder a oportunidade, não, de pegar aquele ferro. Não vou perder aquela... Não vou perder aquela... Não vou perder aquela oportunidade. Vai. Minera, minera, anda. Minera, minera, anda agora, galera. Ai, é, vai dar um trabalho pra pegar aquele ferro. Ai, é, vamos ver. Eu com certeza vou morrer. Ai, é, eu vou morrer. Já vai, já vai, já preparando meu carro. Chão já, galera, que eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. E ainda botei o bloco errado. Ai, 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 ai. Agora eu consegui. Mas quer ver? Eu vou fazer uma nubada. Só que não quer ver eu perder esse ferro. Não, hoje eu tô com sorte. Agora eu vou parar de cantar. Mas eu não consigo parar de cantar. Ah. Agora eu consegui. Eu vou parar de fazer piada. Dá pra... Ficar fundo nessa lava-bobulha. Agora vai. Faz a ponte. Ponte. Ah, não tem problema. Eu tô quebrando o tivo. Tipo, eu não morrei, galera. Por favor, não cai na lava. Isso. Vem pro papai. Vem pro papai. Mano, tem muito ferro, mano. Em lugares muito perigosos. E tem muito ferro nessa ravina. Em lugares muito perigosos. E essa ravina é... Tem... Muita lava. Tá rolando lava. Ih, abriu o chat sem querer. Sem querer. Nossa. Aconteceu exatamente isso. No outro vídeo. Nessa hora exata. Exatamente nessa mesma hora. Caraca. Ah, eu acho que eu já posso atirar o shift já. Tá tranquilo. Quanto? Sérgio já tem. 16. Ouro. Oi. Viu quase a fazendo uma nubada. Eu sabia. E uma hora ou outra eu ia fazer uma nubada feia. Mas tem muito mais pra lá, galera. Eu vou voltar pra... 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 Eu comecei a pegar fogo do quê? Do que eu comecei a... Galera, vocês viram? Eu comecei a pegar fogo do nada. E eu quase ia cair na lava. Eu gelei de novo. Eu quase ia ter um... Catacli. Eu quase ia ter um gelamento. E essa peste aqui tá seguro. Tá seguro. Ah, chega. Chega. Tá bom. Eu vou parar. Galera, pronto. Já chega. Já parei de cantar agora. Vou continuar. Continuar pro vídeo aqui. Opa. Pedra. Parece que o Minecraft inteiro quer ver eu cair na lava e ficar com raiva. Acho que o universo inteiro aqui. Nada. Nada aqui de minério. Eu não vou pegar aquele lápis azul ali, porque... Lápis azul eu acho que eu só pego só com a picaria de ferro. Ferro eu acho. Não, não. Pega com o de pedra. Pega. Pega com o de pedra. E vai... Continuar se cavocando até ir pra camada 12. 12. Tô brincando a 15. Ó. Olha só. Pra tu ver a camada é só... Se vocês querem ver a camada comigo é só apenas olhar lá naquele negócio no canto escrito posição. Tem escrito posição que lá a camada... O do meio é a camada que eu tô. E mais um ferri. Tchutchum. Achei minha esmata aqui de ferro. Galera, viram como a camada 12 é bom? Eu só precisei apenas chegar nela que ela já me deu uns ferrinhos. Ferrinho. Só pra vocês verem como ela é boa. Vou deixar essas carninhas esquentando, enquanto isso eu vou ensinar para vocês a minha estratégia. Bem simples, eu cavo um túnel assim de 4x4, ou cavo um túnel, túnel principal. Vou fazer umas 8 tochas, eu acho que por enquanto está bom. Eu vou fazendo um túnel principal, e eu vou cavando até onde eu me cansar. Mas eu acho que eu vou fazer isso em off galera. Esse vídeo vai ficando para aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostar, deixe seu like e se inscreva no canal, vou continuar minerando em off. Tchau, fui, adeus, tchau.